Quando a mentira Quando a mentira se torna em verdade Em horário nobre E quando o dinheiro que se distribui Na verdade é tão pobre Desejamos acabar logo com isso Fazer o que é preciso Pois estamos todos cansados De ouvir o mesmo grito Histórias mal contadas Cheias de contradições A revolta até que é normal E não faz diferença Se todo mundo pensa igual Então temos que dançar na mesma cadência A revolta até que é normal E não faz diferença Se todo mundo pensa igual Então temos que dançar na mesma cadência E não faz diferença A revolta até que é normal